O programa Cidades do Sul está aqui no Jardim da Serra Gaúcha. Estamos em Nova Petrópolis. E como eu havia falado, eu já estou aqui com a Irma Traut. Ela é conhecida como Irma. E muitos também chamam de Doutora Norma, porque a hospedagem aqui leva o nome Doutora Norma. Eu quero que tu fale um pouquinho pra gente, Irma, a respeito dessa história, desse trabalho que você já realiza há alguns anos aqui em Nova Petrópolis. Tudo bem, Irma? Oi, tudo bem. Eu trabalhei 18 anos no hospital com freiras, em Gramado. E ali tinha um casal que, na realidade, não tinha filhos, não tinha ninguém. E eu realmente me aproximei muito deles. Cheguei em casa, procurei uma casa onde eu pudesse alugar para realmente um dia abrir um lar de idosos. Tinha um casal que estava aqui, que mora meio ano aqui no Brasil e meio ano na Alemanha. Aí eu conversei com ele, ele me recebeu. E eu disse que se realmente ele me alugasse essa casa, eu ia deixar em homenagem, eu ia abrir um lar de idosos, e eu ia deixar em homenagem o nome, o Doutora Norma, que era a esposa dele, que a recente tinha falecido. Dia 1º de fevereiro, eu já entrei com o primeiro casal, que eu trouxe de Gramado, sendo meus primeiros hóspedes. Explicado, então, por que a doutora Norma, também a referência ao nome da Irma. Irma, e aqui, nesse espaço, já há quanto tempo? E o que as pessoas encontram quando chegam aqui? Bom, nós estamos aqui desde 2002. É a área verde. E, na realidade, essa é a grande procura hoje. Espaço para eles caminharem, para eles estarem no meio da natureza, dos animais e tudo, sabe? E isso realmente nós temos para oferecer para eles. E essa é a grande procura. Descreva um pouco dos serviços ofertados aqui. Quantos colaboradores aqui na casa? Nós estamos com quase 70 colaboradores. Nós temos o médico, temos a enfermeira, temos técnicos de enfermagem, temos as atendentes, pessoal de limpeza, as cozinheiras. Nós temos também fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista. E daí nós, da administração, que inclusive somos assim, eu, meu filho, minha nora, é um clima bem familiar. Tanto é que aqui eles se sentem família. E aqui se sentem como se estivessem na sua própria casa. Pelo menos foi o que a gente pôde perceber. Inclusive, tu tens aqui hóspedes que já estão desde o começo da atividade aqui, não é? Sim, eu tenho pessoal que está aqui realmente há 20 anos, 18 anos. Feliz pelo trabalho. Muito. Me realizo. Feliz com Nova Petrópolis. Muito. Ah, Gramado é lindo, mas não trocaria Nova Petrópolis por Gramado. Obrigado, Irma. Sucesso para você. Obrigada. Eu fico muito encantada por poder receber você nesse momento aí e poder divulgar o nosso nome também. Irma Traut, a Irma, aqui da hospedagem Doutora Norma, em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha.